Oi ... Toma vira Oi ... Atenção-em à bênção No Southername Ao meu comando Vamos que valem Oi... Oi沒ließ, se é o Will Carnalha E só toca PODEもし Toma vira 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 Todas as quais a ela Todos esses fluxo de rock jule sol DJ no coroads Hawley Toma vira Tiki,Tiki,Taki,Taki Tiki,Tiki,Taki É o barulho da tua, você tá descendo na pia com sensualidade É o barulho da tua, você tá descendo na pia com sensualidade Tique, tique, traque, traque É o barulho da tua, você tá descendo na pia com sensualidade É o carrabo, taria dos clubes, o tá? É o barulho da tua, você tá descendo na pia com sensualidade Tomei, não vale quem me viu mentiu Puta, puta que pariu, puta que pariu Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio Toma, fila Atenção, concorrência, não solta não, hein Ao meu comando, vamo que vamo, hein Oi, esse é o Will Canalha e só toca pô, né? Toma, toma, toma 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 E ele não Te que tique 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 tak Tique, tique 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 É o barulho da tua buzida? Descendo na piga com sensualidade É o barulho da tua buzida? Descendo na piga com sensualidade É o barulho da tua buzida? Descendo na piga, descendo na piga, descendo na piga Com sua solidariedade Potei, não vale quem me viu mentiu Puta que pariu, puta que pariu Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio Cachorra que tem de morte, toda já tá no frio E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?